Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo novo começando. Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer a modelagem, corte e costura desse macaquinho. É isso mesmo. Muita gente já tinha me pedido um macaquinho que fosse um pouquinho mais soltinho, que desse de repente em vários biotipos, não é mesmo? Uma pessoa que fosse um pouquinho mais cheinha ou mais magrinha, enfim, que desse pra colocar sutiã, que não ficasse muito decotado. Pois é, se com uma manguinha, se esse é o teu caso, então assiste esse vídeo que é pra você. E se você é iniciante e não entende nada dos meus traçados, da modelagem, se tudo é muito confuso pra você, então deixa nos comentários que você é iniciante, que você está precisando de uma ajuda, porque eu vou deixar o link com um passo a passo pra dar um upgrade aí na tua aprendizagem. E o recadinho pra você hoje é, não é perdedor aquele que escolhe mudar de rumo, mas quem fica parado esperando que os obstáculos se desviem. Então, meus amores, pra você fazer esse macacãozinho, primeira coisa que eu sempre faço é traçar, ó, uma linha de apoio, uma linha de referência pra gente fazer o corpinho da parte de cima, porque vocês veem que ele tem uma emenda. Depois disso, você vai marcar a altura da frente. Marcou a altura da frente, agora você marca um quarto da largura do seu quadril e vai traçar. Depois de traçado, você vai marcar a altura da sua cava. Quando marcar a altura da sua cava, menina, essas medidas eu tô explicando lá nos stories do YouTube, então corre lá pra assistir, pra você aprender. Quando você marcar a altura da sua cava, você já olha pra aquela peça que você vai fazer, pra você saber se você vai fazer pence de cava. Eu vou fazer uma pence de cava, então você já coloca o valor que são dois centímetros pra cava não ficar muito apertada. E presta atenção que o valor da pence de cava, pra quem tem, pra mim, pro meu tamanho, dois centímetros já tá bom pro meu busto. Mas se você tiver muito busto, você coloca até um valor maior, tá bom? Depois da altura de cava, nós vamos marcar aqui a altura do busto. Pronto. Nessa linha daqui, agora, nós vamos marcar um quarto da largura do nosso busto na linha de cava e na linha da cintura, um quarto da largura da cintura. Você vai traçar da cintura até a linha de cava. Agora, nós vamos vir pro decote. Eu vou fazer um decote com nove centímetros. Vou marcar minha alça, ó, e vou traçar. Você vai marcar a medida do seu entre cavas. Marcado aqui. Na frente, eu desço quatro centímetros. Não é obrigatório. Tem gente que não desce isso tudo. E agora, eu já traço a minha cava aqui, ó. Eu vou fazer um V até essa parte daqui da linha de cava, pra não ficar muito decotado. Ó, vou marcar o meu entre seio. Marcado. E vou marcar aqui, ó, essa linha que seria a linha da pence. Ó. Vou marcar uma pence aqui de três centímetros. Você vai vir aqui no seu ombro, vai dividir o ombro ao meio, e vai traçar aqui, ó, esse valor do ombro. Na linha do busto, eu vou descer três centímetros, pra eu fazer minha pence busto. Mais uma vez, a gente vai fazer uma transferência de pence, vocês vão ver. No valor da cava, eu vou pegar a minha cava, ó, divido ao meio, desço dois centímetros, e faço uma pence de dois centímetros. Sempre vindo aqui pro ponto do entre seio. Agora eu vou aproveitar as mesmas linhas pra fazer o corpinho das costas. Então, você também vai fazer um retângulo, com um quarto da largura do seu quadril, e o comprimento da sua peça. Você vai aproveitar a linha de cava. Vai aproveitar a linha de comprimento. A linha de busto não precisa, que ele é todo fechadinho. Então, aqui, nós vamos entrar com o decote. Ó, você vai marcar. Vai marcar o valor da sua alça que você colocou. Nas costas, a gente sobe dois centímetros, e a gente desce dois centímetros. Não é obrigatório. Tem gente que não desce e sobe esse valor. Vai marcar o seu costado, o seu entre cavas. Vai marcar aqui, ó, um quarto da largura do seu busto, na linha de cava, e na linha da cintura, um quarto da largura da sua cintura. Você vai traçar da cintura até a linha de cava. Aqui nas costas, eu vou descer três centímetros. Vou traçar aqui o meu decote. Estão vendo? E aqui, ó, gente, é a hora que tem gente que me pergunta se eu entro a diferença da minha cava de um centímetro, ou pra cá, ou pra lá. Se você observar, eu, às vezes, faço assim, ó, com a minha... Quem já tem mais prática, não precisa ficar vindo aqui, entrando um centímetro, entrando um e-mail, entrando um meio, entendeu? Se é frente, se é costas. Por quê? Porque a gente aqui, com a minha régua, eu mesma já calculo e eu já sei. Então, nas costas, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a medida sempre um pouco maior. Ó, sempre um pouco maior. E na frente, eu vou estar sempre entrando um pouquinho mais. Você vai dividir a cintura ao meio. Vai fazer uma pence de três centímetros. Ó. Ó. Costas, pronto. Como nós vamos ter uma pence, porque o tecido é plano, você vai lembrar de colocar os três centímetros aqui, na lateral. Tanto na frente, como nas costas, você repõe esse valor da pence. Ó. Vou repor o meu valor da pence aqui também. E agora, a gente vai cortar. A arte aqui da pence das costas, ó, você já dobra ela, você já dobra essa pence aqui. Antes de você cortar, que é pra você retraçar esse valor. Sempre dá uma pequena diferença. Então, você, ó, agora você vem e recorra. Por conta dessa, do valor da pence pra depois não faltar tecido. Mais uma vez, eu vou estar fazendo transferência de pence. Pra quem não entende, eu já tenho um vídeo explicando sobre transferência de pence. só que aqui a gente tá falando da transferência de pence na prática, ou seja, na modelagem e na peça. Pra que que serve uma ou outra? Onde que eu vou estar utilizando ou não? Então, vamos lá. Pence de busto. Eu vou cortar ela aqui. Vou fechar essa pence busto. Vou retraçar esse valor. Eu já vou abrir aqui, ó. Vocês tão vendo que o valor da pence busto ele veio pra pence de cintura, não é? Agora eu vou recortar a minha pence de cava. Então, essa pence busto que eu cortei, ela não, eu não vou costurar ela no tecido. Ela ficou camuflada. Agora eu vou pegar a minha pence de cava, fechar. A pence de cava é pra tirar aquele pato que fica nas roupeças feio debaixo do braço, principalmente pra quem tem muito busto. Você retrasa esse valor aqui da cava, ó. E aí, mais que eu vou fazer aqui, ó, na pence de ombro, tá vendo? Eu vou abrir e quando eu abro, o que que acontece? O valor da pence de cava passou pra cá, pra dentro do ombro e o valor da pence busto passou pra cá. Preciso terminar de recortar, ó. Preciso recortar esse valor aqui, ó, dessa pence de cintura, tão vendo? Fiz o meu recorte aqui agora, ó, lateral das costas com a lateral da frente, vou ver se tá batendo. Como nós já temos um papel aqui, eu vou só terminar de acertar esse valor, ó. porque ele dá uma diferença por conta da pence busto. Então, aqui você já tem sua modelagem certinha, depois você vai juntar aqui, ó, e você vai conferir se a sua cava aqui, se o valor tá batendo. E agora eu vou pegar pra fazer a parte do short. O que que eu vou fazer? A mesma coisa, traçar uma linha de referência, vou deixar o valor aqui que é pro gancho da frente, você sempre deixa, pode ser de 10 centímetros, de 8, se você já souber o valor do seu gancho, melhor. E eu vou marcar agora o comprimento desse shortinho. Eu vou colocar o meu com 35 centímetros. Marquei. Agora eu preciso fazer um retângulo com um quarto da largura do meu quadril. Mais um centímetro. E agora eu vou marcar a altura do meu quadril. Na parte da frente do meu short eu não vou colocar pence. Então, o que que eu vou fazer nessa parte da frente? Eu vou entrar aqui um centímetro e meio, ó, vou reduzir a parte da frente. depois eu vou marcar um quarto do valor da minha cintura. Vou traçar até a linha do quadril. Se você for colocar pence, você coloca um quarto do valor da sua cintura mais 3 centímetros de pence. E agora eu vou descer aqui na linha da frente um centímetro também, ó. Então, ele vai fazer isso aqui. vou marcar agora a altura do meu gancho. E agora eu vou marcar o comprimento do meu gancho. Marcado aqui. Depois que eu fiz o comprimento do meu gancho, eu vou pegar minha régua de gancho ou eu venho à mão mesmo. Eu preciso vir com esse valor do gancho até essa linha aqui do quadril, ó. E eu preciso fazer uma curvatura. Estão vendo? Ó. Pronto. Fiz o valor aqui do meu gancho. Pra ele ficar soltinho como ele tá aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Esquadro esse valor que é o valor do comprimento do gancho, ó. E ao mesmo tempo do valor do comprimento que eu quero. Então, parte da frente do shortinho aqui tá pronto. Se você quiser, você ainda pode aumentar aqui, ó. Um centímetro de gancho da frente, ó. Você pode aumentar um centímetro pra ficar um pouquinho um pouquinho mais colgadinho. E agora eu vou fazer o shortinho da parte das costas. Então, eu vou marcar aqui um quarto da largura do meu quadril mais um centímetro. Lembra? O comprimento eu também faço a mesma coisa. e eu vou esquadrar, ó. Agora eu vou aproveitar a minha linha de quadril que vai ser a mesma. Vou aproveitar a minha linha de altura de gancho que também vai ser a mesma. E agora nessa parte das costas o que que eu vou fazer? Na parte das costas como é um macacão eu não vou subir três centímetros igual a gente sobe aqui na calça. Você vai entrar aqui. eu vou entrar dois centímetros e meio ó vou traçar até a linha do quadril entrei isso é muito pessoal gente tem gente que entra três tem gente que entra quatro centímetros vou fazer agora marcar um quarto da largura da minha cintura mais a minha pence vai virar aqui ó eu vou vir aqui vou traçar aqui vai pegar esse valor dividir ao meio fazer uma pence de três centímetros com o comprimento pode ser de doze ou de dez centímetros nas costas já sei qual que é o valor do meu gancho das costas vou marcar aqui ó marquei vou fazer a mesma coisa se eu não tiver com uma régua eu vou vir a mão mesmo pra poder fazer o meu traçado sempre aqui da linha do gancho linha do gancho aqui até essa linha do quadril vou fazer a mesma coisa esquadrar esse valor todinho aqui ó pro término do meu short pra ele ficar folgadinho ah eu posso aumentar um centímetro aqui se eu quiser pode também pode aumentar um centímetro no gancho pra ficar mais folgadinho ele agora eu vou deixar pra vocês o cálculo do gancho da frente como que eu calculo o gancho da frente pra eu calcular o comprimento do gancho da frente eu preciso ter um quarto da largura do meu quadril dividido por quatro menos dois centímetros pra calcular o gancho das costas eu preciso ter um quarto da largura do meu quadril dividido por dois menos dois centímetros antes de você cortar você fecha ela põe a sua régua novamente e retraça aqui o valor ó viu que tá certinho você recorta daí você coloca ó um molde sobre o outro viu que tá certinho que tá batendo ó as linhas tão vendo tão todas batendo aqui você precisa vir com a sua fita métrica em pé aqui ó pra saber se aquele valor seu do entre pernas que você tira ó por dentro do seu gancho se tá batendo se tá tudo certinho você vai pegar a base da sua manga se você não tem me pede que eu deixo pra você depois que você fez isso você vai traçar uma linha aqui ó no meio dela e traçar uma linha exatamente no final daqui ó tá vendo nessa parte reta antes de começar essa curvatura que a gente faz a cabeça da manga depois que você fez isso você vai abrir aqui ó com quatro centímetros de um lado e do outro você vai traçar até esse pontinho aqui desse cruzamento que nós já temos do encontro entre essa linha horizontal e vertical depois você vai descer o mesmo valor pode ser quatro centímetros vai entrar mais quatro centímetros aqui ó e vai fazer e agora nós vamos abrir essa parte da manga que é pra você visualizar o que a gente vai fazer aqui você precisa traçar agora ó o centro dessa parte da manga sua aqui traçou você vai centralizar aqui a sua manga então aqui eu já posicionei o meu e eu vou mostrar pra vocês aqui ó abri recortei coloquei aqui eu abri aqui ó quatro centímetros de cada lado daqui pra cá eu coloquei quatro centímetros ó botei quatro e meio aqui em cima eu coloquei cinco e aqui em cima eu coloquei seis agora você cola pra você retraçar esse valor aqui ó você retraça aqui ó você vem retraçando ele aqui todinho ó e você recorta ó manga pronta e uma coisa que eu posso fazer se eu não quiser ela muito bufante eu posso vir aqui ó entrar dessa parte daqui ó pra cima eu entro dois centímetros estão vendo ó e eu venho aqui ó cruzi ela aqui um pouco ó só até essa parte daqui ó tá vou dobrar aqui ao meio pronto que ela fica mais reduzidazinha mais magrinha se eu quiser ela mais bufante eu deixo ela mais cheia e ó se você quiser deixar ele um pouquinho mais evazer você abre um pouquinho mais aqui ó quando você for cortar ou até mesmo no molde e na frente do short quando você cortar você tem que deixar uma margenzinha aqui por conta dos botões pra você dobrar fazer o acabamento a frente quando você estiver cortando lembra que ela é forrada pelo menos essa primeira parte que a gente tem o decote V tá a mesma coisa aqui no short das costas e da frente se você quiser mais evazer você abre um pouquinho um centímetro e meio dois centímetros um pouquinho quando você fizer esse acerto depois você acerta também a lateral aqui for direita e esquerda a frente e as costas tá bom as costas você vai pegar o molde vai colocar o tecido pelo avesso e vai marcar aqui já ó a sua pence pra você fazer dos dois lados depois de marcar da pence você vem aqui ó e já põe já alinhava ela pra você passar uma costura reta você vai pegar a própria parte das costas e já vai juntar aqui ó no meio do gancho tá vendo alinhavar pra gente passar uma costura reta também costura reta aqui e passa no overlock pra fazer o acabamento da frente do short você já vai vir aqui ó e já vai costurar até a metade do gancho porque o restante tem os botõezinhos né então pelo menos até aqui você pode costurar a hora que você tem aqui a parte da frente você vai juntar uma com a outra aqui ó vai ficar nesse formato ó vai ficar dessa forma tá bom você já pode pegar a parte das costas ó e vir também alinhavando aqui ó ombro com ombro e você já vai colocar também aproveita pra experimentar ver se tá certinho pois é na parte das costas pra marcar a sua pence você vem pelo lado avesso abre o molde e marca aqui ó e aí você vai alinhavar todinho você experimenta pra passar uma costura reta agora e fazer o acabamento também com overlock a parte da manga você já vai pegar a sua manga e você vai você não vai dobrar ela assim tá esse tipo de manga não dobra assim você faz ao contrário você vai ver você marca o centro da sua manga aí você desce seis centímetros o melhor é fazer até no braço tá gente então você faria mais ou menos isso aqui tá costurando a parte da do corpinho e assim vai ficar a bainha da manga tá você dobra uma vez dobra mais uma deixa ela mais larguinha esse modelo ó alfineta e vai passar na máquina uma costura reta passou na máquina você vai juntar uma com a outra e vai costurar o restante da sua manga aqui aí você junta gancho com gancho costura com costura já e aqui você passou vai passar na máquina já vai pegar as laterais aqui também ó pra você já alinhavar passei o alinhavo nas laterais aqui no gancho a gente vai passar uma costura reta e passar na overlock você vai abrir aqui ó já vai pegar a parte do corpinho e vai juntar aqui ó pense com pense pense da blusinha pense da parte do short vai juntar os dois e vai alinhavar costura com costura da lateral a mesma coisa das costas a gente vai fazer um revel aqui uma vira pra quem não sabe ó viram ó ó você vai vir aqui pela parte da frente do tecido vai colocar o seu revel aqui ó vai passar uma costura reta e vai passar um overlock aqui nessa parte do final aqui nessa parte daqui da frente nós vamos colocar uma vira também porque nós vamos colocar aqueles botõezinhos que tem aqui então ó eu já vou colocar aqui do lado direito daqui pra cá tem as casinhas dos botões você vai fazer dos dois lados essa vira tem que ter esse desenho aqui da manga quando você alinhavar ela tem que ficar nesse formato aqui tá vendo ó por isso que é bom você fechar ela primeiro o melhor é você fechar ela fazer o acabamento fazer tudo e depois você vem aqui pra montar o seu a sua preguinha e daí você dá um alinhavo eu tô fazendo um alinhavo aqui ó pra depois prender na parte da do macaquinho costurando a parte do revel das costas a gente a gente vai dar uns piques aqui os piques são uns pequenos cortes que a gente faz todas as partes que são arredondadas ó tem uma curva por conta de ser uma costura reta e aí não ficar repuxando então você faz pequenos cortes ali pra você virar aqui esse teu revel a gente já vai passar uma costura um pês ponto aqui em cima pra bater essa costura de baixo então a costura de baixo ela vai tá virada pra cá tão vendo ó o pedacinho dela ó vai ficar nesse formato e a gente vai virar assim pra fazer o acabamento das costas tá agora nós vamos costurar ó as laterais do short e vamos passar no overlock costurando a parte do gancho que você já passou as laterais do shortinho na overlock fez o acabamento você vem pra costurar essa parte aqui do shortinho da cintura de juntar o corpinho com a cintura agora aquela parte do revel da parte da frente do meio frente então só uma parte lembra olha aqui você fez aqui o acabamento você vai virar aqui ó e vai fazer vai juntar agora ó ombro com ombro aqui aqui ó que aí o revel das costas já tá colocado e o acabamento também da frente ó juntou aqui e vai passar na máquina os dois as duas partes aqui ó do ombro parte das costas onde tem o revel costura o ombro passa no overlock só que pra você passar no overlock essa parte daqui ó desse revel da frente do meio frente ele já tem que tá ou com overlock ou você dobra assim que é o que eu vou fazer pra depois deixar ele assim ó com esse acabamento bonitinho por dentro por conta e aí depois que você fez a overlock aqui você vem prendendo a sua manga aqui ó tá você precisa colocar a manga ó cava com cava primeiro você coloca as costuras de baixo juntas e depois você vai costurando a parte da manga toda tá e depois que passar a cava na máquina a gente passa um overlock pra fazer o acabamento é assim que vai ficar a sua manga depois de costurada certinha aqui pra você fazer a bainha eu passei primeiro no overlock agora eu vou passar uma costura bem fininha nessa parte de overlock pra quem é iniciante que não tem muita prática é a melhor coisa fazer assim ou você pode passar um alinhavo também passar um ferro ó depois que passou essa costura fininha tá vendo você vai vir novamente vai fazer mais uma dobra olha aqui e vai passar uma costura em cima dessa costura que já existe você tem esse resultado ó da bainha fica certinho meninas agora seria a hora já de colocar os botões o que você teria que fazer se você for colocar os botões você viria aqui faria o acabamento aqui por dentro ó de um lado você coloca os botõezinhos todinhos faz a finalização e do outro lado você vai colocar as casinhas aqui por dentro ó vai dobrar e vai fazer o acabamento tá ele ficaria todo assim só que eu não vou colocar esses botõezinhos meninas por quê? porque os botõezinhos pra mim não vai segurar porque quem tem mais busto termina depois abrindo o botão então eu vou colocar um zíper aqui mas se você for colocar se você quiser fazer aquele rolotê pra fazer a casinha bonitinha eu já tenho um vídeo no canal explicando como faz o rolotê pra esses botõezinhos você me pede que eu deixe o link pra você e aí você cria o rolotê vai colocando aqui e lembra de colocar porque se você observar bem a foto tem uma você vê uma sombra porque não tem tecido por dentro entre igual calça quando a gente coloca a braguilha que tem o outro aqui pra cobrir pois é nesse macacão não ele tá todo assim ó um do ladinho do outro então ele chega até a aparecer um pouquinho a transparência do meio dos botões aqui então você pra não acontecer isso você faz por dentro coloca uma faixinha assim ó de dois centímetros por dentro tá do lado que não vai ficar os botões pra quê como se fosse um transpasse pra quando você colocar o seu botão aqui não ficar aparecendo por dentro tá bom eu vou colocar um zíper porque o que vai segurar pra mim vai ser melhor ó e eu vou pegar aqui agora ó lembra aquele reféu que a gente tinha deixado aqui pros botõezinhos então eu vou colocar aqui ó o meu zíper e aí depois que eu colocar eu venho e costuro essa parte daqui ó por cima pra fazer o acabamento de dentro do meu zíper coisa você vai fazer do outro lado costura quando você tiver com zíper a metro que você cortar além de você costurar depois você faz um acabamento aqui embaixo com o próprio tecido pega como se fosse um revel e faz um acabamento aqui ó tá ó pra não ficar aquilo machucando ó colocou o zíper como sempre a linha A pra depois você ver se as costuras estão batendo se tá direitinho pra você passar e ir pra máquina agora costurando o zíper ó e agora que tá costurado aqui você vai colocar esse forro daqui por cima dele aqui ó e vai passar uma outra costura pra você fazer o acabamento aqui ó e aqui no final do zíper eu vou passar uma costurinha bem aqui no finalzinho pra fazer o acabamento pra prender e por dentro ó tá vendo porque que tem que prender senão fica aparecendo aqui ó aqui depois eu vou fazer o acabamento com aquele tecido que eu falei com vocês tá como que ficou naquela parte ficou assim com o forro aqui no final que não tem forro eu vou passar um um overlock ou você pode passar um viés também pra fazer o acabamento aqui ó eu já passei um tecido aqui embaixo agora eu coloquei uma parte de um viés pra gente fazer o acabamento desse zíper ó tá aqui eu vou passar na máquina agora de um lado e depois vocês vão ver ó fiz aqui esse acabamento vou dobrar aqui ó uma vez e vou vir pra cá ó e a gente vai fazer o acabamento aqui desse zíper ó por dentro da peça ó vou mostrar um lado agora pra vocês então como que fica aquele acabamento da parte de cima lembra que a gente já tinha tava com forro e por dentro o zíper fica assim ó todo com acabamento bem bacana né fica melhor do que com overlock ó e não machuca coisa importante quando você tiver colocando o zíper dessa parte daqui de cima da frente você tem que colocar ele bem ali pra dentro um pedacinho pra dentro que é pra quando você vier quando você vir fechar o seu zíper ainda mais quando é zíper a metro pra você não vir aqui ó e tchum perder o zíper aqui a mesma coisa aqui antes de você ter feito esse acabamento olha como ficou bonito você dá uma costura dá uma costura aqui no zíper ou faz logo o acabamento que é pra você não esquecer de repente abrir o zíper todo e não dá certo então por dentro ficou assim meninas então meus amores vocês viram o macaquinho ficou pronto e a parte da modelagem sempre um pouquinho mais complexa quando a gente começa a querer fazer algumas peças mais trabalhosas com mais alguns detalhes não é mesmo mas no final dá tudo certo vocês viram a questão da manga eu mostrei pra vocês mas o ideal é que você pegue o seu manequim ou coloque no seu corpo e você venha encaixando aquela manga em cima por quê? porque você consegue visualizar no braço exatamente aonde você vai querer aquela preguinha às vezes quando a gente monta na mesa não é o mesmo resultado quando a gente coloca aqui outra que eu vou dar uma dica pra vocês esse efeito dessa prega aqui em cima ela faz toda a diferença uma prega bem funda nessa parte daqui de cima e quero mostrar uma coisa se vocês estão vendo uma diferença tá vendo? esse tipo de manga é muito utilizado uma ombreira é isso mesmo vocês estão vendo que essa parte aqui tá mais alta do que essa? pois é claro tem gente que não gosta mas olha que charme e olha como fica bonito e como resolve o problema você tem duas formas pra você fazer esse tipo de manga e você obter esse resultado se você tiver com tecido mole como é o meu caso eu estou com um crepe você precisa colocar uma ombreira pra você ter esse efeito mais levantadinho porque senão ela vai fazer assim um efeito contrário que não é o que a gente quer então pega uma ombreirazinha normal e costura mesmo nessa pontinha eu vou colocar aqui por baixo do sutiã olha o efeito que causa gente é impressionante não é? mas se você não quer ombreira ou se você pensa assim ah não estou com dinheiro não estou achando é difícil pra mim sabe o que você faz? procura os tecidos mais encorpados por exemplo um tafetá é uma opção um tecido bem encorpado de você conseguir fazer essa manga ele fica realmente mais encorpado e não tem necessidade de você colocar uma ombreira outra um tecido de algodão um algodão mais encorpado ele também ajuda a dar mais forma nesse tipo de manga então lembra quando você quer uma manga um pouco mais encorpada nesses modelos que já estão se usando então procura usar modelos que são mais encorpados porque isso vai te ajudar bastante então meus amores então vamos logo ver esse macaquinho como que ficou começar essa parte do aqui tem uma linha branca um pontinho de uma linha branca pra começar essa parte aqui do decote V ó vocês viram ficou bem fechadinho é claro que uma pessoa quanto mais busto ela tenha não adianta sempre por menos que você coloque o decote sempre aparece um pouco eu expliquei pra vocês a questão dos botões pra que ficasse assim ó certinho e olha que ele não tá apertado ele tá certinho aqui mas pra que eu encaixasse aqui se eu colocasse os botões é... ele ia ficar um pouquinho mais solto eu preferi dar uma inovada e colocar esse zíper que é vermelho com dourado e eu acho que combinou muito bem nele mas eu vou fazer depois um outro vídeo um vídeo mostrando numa outra peça como que eu poderia tá colocando os botõezinhos e ainda assim ter um zíper pra poder segurar é... exatamente eu não coloquei nesse porque eu já tava com esse zíper eu gostei muito do modelo eu achei que super funcionou mas quando você precisa colocar os botões junto com o zíper eu teria que tá com o zíper invisível não daria pra usar esse e eu gostei bastante eu quis realmente usar esse então vamos ver ó... como vocês viram eu deixei ele todo soltinho eu aumentei um centímetro e meio só aqui quando eu cortei se você quiser aumentar um pouquinho mais pra ele ficar mais vaziozinho você aumenta ó... ele ficou todo folgadinho tá... eu aumentei um centímetro a mais no gancho no comprimento do gancho e não mexi na altura do gancho mas esse macaquinho ele é bem soltinho então se você quiser também aumentar um centímetro na altura do gancho ou dois também fica ótimo ó... parte das costas tá vendo? ficou certinho olha aqui ó ficou bem bacana ele ficou soltinho tá... ó... não tá marcando como vocês estão vendo ó... aqui tá até folgadinho não tá marcando mas era exatamente o que eu pensei é... você poderia até colocar um bolso eu acho que daria também uma valorizada de repente um cintinho aqui nele enfim mas eu acho que o zíper essa manga também já fala por si só então eu acho que super vale a pena meninas o tecido que eu usei foi um crepe ó... então você tem o acabamento daquele... da parte do revel do meio frente né... que a gente fez aqui ó... aqui aquele recorte que nós temos a parte da manga né... que fica com esse detalhe bonito tá vendo? ó... e aí deixa nos comentários pra mim se você preferiu os botões ou se você também colocaria um zíper desse eu fiz a bainha dele bem fininha eu não fiz ele mais grossa ficou com 35 40 centímetros de comprimento então ele ficou exatamente aqui ó bem confortável também qualquer coisa é só você fazer mais compridinho e ele se fosse longo também ficaria maravilhoso espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado e o principal que vocês tenham entendido qualquer dúvida já sabe deixa nos comentários até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades pra vocês um grande beijo e fica com Deus e o recadinho pra finalizar pra você é pra você chegar onde a maioria não chega é preciso você fazer algo que a maioria não está fazendo então se a maioria não está trabalhando não está se esforçando corra lá pegue seu papel sua caneta sua tesoura se esforce e obtenha conhecimento a cada dia mais pra que você consiga se destacar no meio onde você está e que você consiga o principal que é atingir o seu objetivo e o seu sonho tão esperado e almejado é Se inscreva no canal.